Quer tá, cara? Tá invertido. A Anitta fez uma tatuagem no cu. Você viu isso, Anitta? Tatuagem... Isso você viu, né, tarado do caralho? A Anitta fez uma tatuagem no cu. Alguém aqui tem tatuagem no cu? Porque às vezes a pessoa não quer mostrar pra família tatuar, né? Aí você faz no antebraço, na perna, mas no cu. E eu fico pensando, o que que ela tatuou no cu? É a dúvida do Brasil, né, moço? Mas eu imaginei geral, acho que ela tatuou aqui, tipo, descendo assim, ó. Prepara. Eu já pensei em tatuar no pau. Vem malandra. Não vai caber o vem malandra. Não dá, né? Colocar só VM. Vocês gostam de uma bagaceira, né? É que eu acho que... É que eu acho que o mundo tá hipócrita, cara. Eu acho realmente que o mundo tá hipócrita, cara. Não. Para e pensa se o mundo não tá hipócrita. Tudo que você vê hoje em dia. Né? Porque quem aqui filmou maconha, levanta a mão. Maconheiro. Olha lá o maconheiro ali, ó. Maconheirinho. Tá vendo? Vai, maconheirinho. Maconheirinho. Aí sai ali a maconha toda. Vai, maconheirinho. E ele fala, tudo bem, tudo bem? Nós já temos o rótulo para maconheirinho, né? Vagabundo. Tem algum com a polícia? Levanta a mão. Cadê meus amigos com a polícia? A gente batendo maconheirinho. Porque não é, ó. Você para e pensa. Maconheirinho, você tem que... Vagabundo. Maconheirinho, vagabundo. O cara que fuma pedra, nóia. Agora o cara que cheira cocaína, é o quê? Vítima. Nossa, ele é vítima. Tem que se internar. O Fábio Assunção. Não é, ó. O, 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 o. Zeca Pagodinho. Enxocu de cachaça todo dia. Zeca Pagodinho. Ele é o quê? Boinho. Eu faço a mesma coisa. Me chamam de Bebo Cude Grude. Não é hipocrisia do mundo? Para e pensar. Essas mulheres do Instagram. A mulher não tem nada na cabeça. É uma ameba. Ela mostra ali as tetas. Mostra a beirada do pregui. Sabe a beiradinha? Sabe a beiradinha? Só, só. Só para a gente dar zoom. É só para dar zoom. Você fica. Ai, caralho. Só para você dar zoom. O que é que elas são? Ah, elas são modelo. Aí as minas que mostram para nós é Kenga. O mundo está hipócrita, cara. Se eu parar para pensar, o mundo está hipócrita para caralho. Você quer ver? Eu até cataloguei o que é que manda no mundo. Tem três coisas que manda no mundo. Primeira de todas é o quê? Deixa eu pegar alguém aqui. Você. Qual é o teu nome? Alexandre. O que manda no mundo, Alexandre? Eu vou te ensinar agora. Primeira coisa que manda no mundo. Sexo em primeiro lugar. Só quem gosta fez. Pessoal aqui na frente. Primeira coisa é sesco. Segunda coisa é o quê, Alexandre? Dinheiro. E a terceira? Poder. Nessa escala. Sesco. Leve isso para casa, viu? Vai cair no Enem. Sesco, dinheiro e poder. Aí o pessoal pensa. Nossa. Precisa de dinheiro para foder. Não, precisa. Precisa, Alexandre? Não. Faz o que dá vida, Alexandre? Faz pneu. Olha, e é casado. Não tem sorte, não. Porque ela queria foder. Achou alguém para foder. Aí o pessoal, ai, não precisa dinheiro para foder. Não, precisa. A gente pobre fode. Não é, Alexandre? Quem mais fode é o pobre. Mas, claro, o rico trabalha. Lá em casa, nós somos em 12 lá em casa. Eu já vi os mendigos fodendo. Você nunca virou um mendigo fodendo? Eu vi, chegamos no hotel debaixo da caixa de papelão. Toma-lhe rola, toma-lhe rola. Aí o táxi com a luz alta. Ele, ó, apaga a luz da época. Gente pobre fode. Segunda coisa que manda no mundo. Dinheiro. Aí, para que você quer dinheiro, Alexandre? Para comer mais gente, Alexandre. Aí você transa com qualidade. Aí tem uns putos que falam, dinheiro não traz felicidade. Seu cu. Você tá triste? Você come um cu triste. Como eu não como, Alexandre? Você come um cu chorando, mano. Tua mãe acabou de morrer. Você fala, tem um cu. Tá chateado em casa? Liga no iFood e pede no qualquer um cu. Isso. Rosa, rosa. Com bota de catupiry. Bota aí pra lá. E todo mundo tem um preço nessa vida. Todo mundo tem um preço. Alexandre, quanto custe esse cu? Alexandre. Pandemia, Alexandre. Alexandre. Não, calma aí. Vamos para o parques. Vamos para o parques. Quantos? Cem reais? Não. Dez mil reais? Duzentos mil reais? Um milhão? Dois milhões? Alexandre, tu faz pneu! Dois milhões. Alexandre. O cara ruim de negócio, por isso que é pobre. É ruim de negócio. Ué? Pergunta pra mim, Alexandre. Quanto custa o meu cu? Pergunta pra mim. Pergunta em alto pro povo ouvir. Quanto você tem? No bolso aí, no bolso aí. Tem uns caras ruins de negócio, cara. Passei de cartão. Vale refeição. Passei até pix. Passei de pix. Terceira coisa, poder no mundo. Poder. As grandes guerras no mundo, o doutor aqui que é formado, que fez faculdade, deve saber. Poder. As grandes guerras no mundo, deu o que? Atrás de poder as guerras no mundo. É gente atrás de poder. Só que antes de acontecer a guerra, para e pensa. Isso vai cair no Enem também, tá? Se ter um dedinho de putaria, a guerra não aconteceria. Um dedinho de putaria. Para e pensa na cena do Osama Bin Laden, no dia que ele decidiu meter dois aviões nas torres gêmeas. Ele tá em casa, puto, Bin Laden. Imagina a cena. Vem o Bin Laden, abre a porta. Xabrali, xabrali, xabrali lá. Mahamad, Mahamad, Mahamad. Isso é árabe, tá? Vou traduzir, vou traduzir, vou traduzir. Eu sou fodido, cara. Vou traduzir. Chega a Bin Laden e fala, porra! Não gosto de Burger King. No McDonald's não dá uma onase. Vou meter dois aviões naquela bosta e que se foda! Vou meter dois aviões! Aí se chega alguém nessa hora e fala, Bin, xs! Bin, xs! Eu falo, não, eu tô pra Bin, xs! Cadê o Pipi? Ele, não, eu vou meter dois aviões! Eu falo, não, Bin, cadê o Pipi? Uuuuuh! Uia, tá ficando rosa! Eu vou meter dois aviões! Mete não, mete no meu cú, Bin! Bin lá, eu ia comer um cú. Depois que eu acabasse com essa cú, ele ia falar, porra! Eu tinha alguma coisa pra fazer. Ninguém quer guerra comendo um cú, meu amigo. Eu falo, não, eu vou meter dois aviões! É um cú, meu amigo. FIM, eu vou meter um cú, meu amigo. FIM, eu vou meter três.